Galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês Porque se vocês não deixarem o like, o Sasuke vai ficar assim pra sempre Tio Sasuke, calma, calma, eles vão deixar o like, calma, 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 calma Eu tenho certeza Calma, eles vão conseguir deixar o like, galerinha Só vai depender de vocês pro Sasuke voltar a ser o que era antes Então, tio Sasuke, calma, calma Eles tão deixando, calma, eles tão deixando o like, tio Sasuke, calma Calma, galerinha, por favor, deixa o like Senão eu não sei o que vai ser do mundo ninja Só vai depender de vocês, galera Meu Deus do céu Tio Sasuke, para, você tem que lutar contra isso, vamos logo Tio Sasuke, para Esse não é você, esse não é você, tio Sasuke Eu vou conseguir controlar, calma, calma Tio Sasuke, buruto Oi Tio Sasuke, calma, calma Eu tô com medo Minhas costas, minhas costas As dogodamas As dogodamas Tá, a gente tem que ir logo A gente tem, vamos, 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 vamos Tio Sasuke, calma, calma, esse não é você Lembra tudo, lembra dos seus filhos, de todo mundo, de mim, do Saruto, da Sakura, de todo mundo Lembra da sua família Lembra da... A fogueira Até dessa fogueira, tio Sasuke A gente já veio aqui, lembra? Sim Você fez a mesma coisa por mim, lembra de tudo de isso Tio Sasuke, por quê? Me desculpa, me desculpa, me desculpa Tio Sasuke, você tem que resistir a isso Moroto, moroto Entra comigo, por favor Mas só uma cor, tio Sasuke O quê? Você não reparou em nada aqui fora? Por que que o Saruto ativou a barreira no mundo? Isso, isso não é um bom sinal Isso é um mau sinal demais, tio Sasuke Você tem noção disso? Que ele tá em uma criança, agora ele é uma criança Se é adulto, ele quase Acabou com ele, tipo, acabou com Todo o chakra dele, imagina agora Que ele é totalmente uma criança Tá, isso, o que que tá acontecendo Pro saruto fazer isso? Bom, eu tenho um palpite O que? Bom Eu pedi pra ele ver o Toneri, né Cuidado do Toneri O Toneri deve ter falado pra ele Deve ter, tipo, contado o que ele fazia Da barreira, e acho que ele tentou Fazer igual o Toneri, pra salvar o mundo Contra os outros sutsuks Droga Mas ele tá fazendo ainda, quer dizer que eles nem entraram Mas isso é ruim, pois ele não tem tanta resistência Ele é uma criança Tudo bem que ele é uma criança super forte Só que eu acho que o corpo dele não é, tipo Como ele era antes, sabe Não é tão forte como ele era antes Ah, que raiva! Calma, tio Sasuke Você não pode ficar com raiva agora Você tem que pensar totalmente com a sua cabeça Você tem que ser o tio Sasuke Que eu sempre conheci Ok, eu vou Eu vou pensar Tá Eu vou pensar Tá, agora eu fico lá dentro Eu não posso com você lá Não, você tem que vir junto comigo, por favor Mas tio Sasuke É Como eu posso dizer Você tem que vir comigo, pois Eu não quero ficar sozinho nessa casa Eu perco a cabeça Tá Tudo bem Eu espero que isso dê certo Meu Deus do céu Quanto tempo que eu não venho aqui Quanto tempo que eu não venho aqui mesmo Olha esse lugar Ai meu Deus, sei lá Me dá muitas lembranças Esse lugar Quando eu controlei a Kurama Quando eu controlei a Juby Quando eu controlei muita coisa E agora Vim aqui com você Tio Sasuke Olá Sasuke Olá Você veio me visitar, então? Você veio descobrir Que a gente é mesmo? Resista Tio Sasuke Calma Vou colocar umas lembranças na sua cabeça Que tal isso? Que tal mais isso? O Itachi? Para Para com isso Para, para Eu não ligo Sasuke, por favor Sasuke, por favor Não posso Para com isso A gente é tão indefeso Né Sasuke Nossos sentimentos A gente devia ser um só Para finalmente acabarmos Com tudo Que faz a gente ficar triste Ainda mais esse Boruto aí O que que tem eu? Ele seria mais uma pedra No nosso caminho Você não acha? Sentir ele como um filho Seria como se fosse Um piso Nas nossas costas Não é? Para De falar do Boruto Ele é como um filho pra mim Para De falar dele Para 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 De falar dele É isso Perde a cabeça É isso que eu quero Tio Sasuke Não perca a cabeça Você tem que controlar esse cara Você vai ver Você vai ver Para de falar dele Para 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 De falar dele Você nunca será feliz assim Para Que o Sasuke não deixe essas pessoas do poder falar por você Usa todas as suas lembranças Tudo Eu Eu A Sarada A Sakura O Saruto Tudo Tudo Até o seu melhor amigo O meu pai O Naruto Usa tudo isso A seu favor Tio Sasuke Tio Sasuke Você está bem? Tio Sasuke Você está bem? Boruto Como eu posso confiar Se você realmente é o de Sasuke Ou se você não é aquele monstro Boruto Sou eu Como eu vou saber Que se eu realmente É você ou não? Boruto Sou eu Tá Como é o nome Que eu odeio Que me chamem? Bolt Como é o nome Do meu filho? Saruto E como é o nome Da Mãe dos meus filhos? Sarada Tio Sasuke Sou eu Eu me libertei Mas Você conseguiu Um beijo nas minhas costas Parece que foi libertado Mas Você está conseguindo Controlar o poder? Sim Todo poder está emanando em mim Isso vai ser Você está vendo atrás de você? Atrás de mim? Olha para trás Atrás de você Ah Você tem que aprender A controlar isso Eu controlei Eu fiz isso acontecer Agora olha de novo para lá Ah Tio Sasuke Você viu? Que poder incrível é esse Que você tem dentro de você Eu não sei Mas é alguma coisa emanando Eu nunca senti isso na minha vida Bom Isso é O que foi? As Coisas que eu não sabia Sensações O que? Que energia são essas? Como assim? Que energia? Que tipo de energia? Lá 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 Aqui também Ali Essa é a sensação de um Tsutsuki Tio Sasuke Boruto Oi Existem frutas do poder ainda O que? Sim Como assim? Tem umas escondidas também nos Uchihas ainda Que eu deixei escondidas E você só me falou disso agora? E agora estão chegando Eu estou sentindo Os outros Tsutsukis? Sim Tio Sasuke O que? Eu não queria falar isso pra você Mas se realmente existem frutas do poder Eu Eu vou ser obrigado A comê-las Você vai ficar igual eu então, hein? Bom A gente tem que se unir Pra derrotar esses Tsutsukis, né? Você sente muitas presenças vindo? Sim, eu sinto Eu sinto Parece que eu e esse lugar Esse planeta aqui Esse mundo Parece que somos um só, parece Eu consigo sentir as coisas vindo Bom Então vamos lá pros Uchihas Porque eles vão direto pra lá Você sabe disso, né? Sim Ok, vamos lá Você está realmente bem pra ir? Estou Vamos, vamos, vamos Não é por aqui Calma Ai, meu Deus Ele está ficando louco Tio Sasuke Meu Deus do céu Vamos logo, vai Eu só espero que o Saruto esteja aguentando ainda É sério Eu estou com muito medo dele estar Sei lá, maula Relaxa A gente vai sair Nossa, é muita energia minha Papai Hã? Vovô Hã? Eu estou falhando com vocês Estão me ouvindo? Saruto Como você está usando a sua mente? Eu não sei Mas parece que você está me chamando Vovô? Vovô Eu fui sem querer Bom, eu tenho uma péssima notícia O quê? Bom, eu acabei de lutar contra um outro Sotsuke O quê? Ele é muito forte? Bom, ele era muito confiante Mas eu consegui derrotar ele Mas tem mais um problema O quê? O Toneri sumiu O Toneri sumiu O Toneri... Não Como assim, filho? O Toneri sumiu? Como assim? Eu não sei Mas tinha aqueles soldados Aquele cientista aqui perto Eu acho que eles podem ter pegado o Toneri E tacou aquele cientista do mal Não Ai, meu Deus Primeiro esse cientista Depois esses Sotsukis Tá, filho Faz o seguinte Vai atrás dele E tenta achar ele custa e custar E tenta manter essa barreira Salvando o mundo, tá bom? Mas não usa todo o seu chakra Não se desgaste, tá bom? Saruto Pensa-se bem na sua família também, hein? Que é bom Qualquer coisa vocês me chamam também Eu vou tentar proteger a vida aqui, tá bom? Ok Qualquer coisa a gente vai dar reforço pra você também Tá, tá, tudo bem Eu vou lá Boa sorte pra vocês Tchau, Saruto Tio Sasuke O Saruto, mesmo sendo uma criança Ele tá com alguns pensamentos de adulto Você percebeu? Sim, sim E quando eu acho que é pra pensar Eu acho que ele tem os mesmos pensamentos de antes Bom Vamos lá nos ultigas E vamos voltar Porque a gente tem que ajudar ele também, tá? Vamos A gente tem que ir logo Senão pode Pode acabar com tudo de uma vez Esses outros Sotsukis Tá Vamos pra lá, Tio Sasuke Rápido Vamos Vamos Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke